Duas equipas de futebol querem comparar o número de adeptos que assistiram aos seus jogos no último campeonato. Os jogos do Atlético da Aldeia lá longe tiveram 12.896 pessoas no público. Nos jogos do Desportivo da Aldeia ainda depois, estiveram presentes 12.901 pessoas. Qual das equipas teve mais adeptos a assistir aos seus jogos? Parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Muito bem, avançamos juntos. Temos aqui primeiro o Atlético da Aldeia lá longe e nos jogos desta equipa estiveram presentes 12.896 pessoas no público. 12.896. Depois temos o Desportivo da Aldeia ainda depois. Nos jogos desta equipa estiveram 12.901 pessoas no público. Estiveram 12.901 pessoas. E agora aquilo que precisamos de fazer é comparar estes dois números. Então, para isso, vamos começar por olhar primeiro para os algarismos que se encontram naquele que corresponde ao valor posicional maior. E depois comparamos. Neste caso, o maior valor posicional que temos corresponde aqui às dezenas de milhar. E aqui o que encontramos é o mesmo valor para a dezena de milhar. Ambos têm uma dezena de milhar. Depois vamos avançando para os valores posicionais abaixo. Quando olhamos aqui para o milhar, encontramos a mesma quantidade de milhares. Dois milhares, dois milhares. Então, temos de olhar ainda para o valor posicional seguinte. Olhando agora para as centenas, encontramos a primeira diferença. O atlético da aldeia lá longe tem, no valor posicional correspondente às centenas, um 8. E no desportivo da aldeia ainda depois, encontramos um 9. E este valor que encontramos aqui é maior do que este. O desportivo da aldeia ainda depois tem um maior número de centenas do que o atlético da aldeia lá longe. E por isso, a partir do momento que descobrimos a primeira diferença nas centenas, já nem nos interessa o que é que está a acontecer nas dezenas e nas unidades. Se temos aqui uma maior quantidade de centenas, já encontramos entre estes dois o maior valor. Esta quantidade que aqui temos é maior do que esta. E, portanto, qual das equipas teve mais adeptos a assistir aos seus jogos? O desportivo da aldeia ainda depois. E, mais uma vez, o que é que fizemos? Vamos olhando para o valor posicional maior e comparamos. E vamos avançando para o valor posicional seguinte, imediatamente abaixo, até encontrarmos a primeira diferença. Aqui nas dezenas de milhares encontramos o mesmo valor, e por isso avançamos para o valor posicional abaixo. Nos milhares voltamos a encontrar o mesmo valor, e por isso avançamos para o valor posicional abaixo. E nas centenas encontramos a nossa primeira diferença. E como o valor que encontramos no desportivo da aldeia ainda depois é maior que o valor que encontramos nas centenas no Atlético da Aldeia lá longe, a nossa resposta é esta. Este é o número maior entre estes dois. O desportivo da aldeia ainda depois teve um maior número de adeptos a assistir aos seus jogos no último campeonato. E podemos também representar esta comparação escrevendo que 12.901 é maior. E uma forma possível para não se baralharem para que lado devem virar este sinal é pensar que ele abre para um número maior. E estávamos então a escrever que 12.901 é maior do que 12.896. E neste caso a diferença entre eles é tão pequena que até poderíamos contar partindo deste até chegarmos a este. Temos 12.896, a seguir encontraríamos 12.897, 12.898, 12.899, 12.900 e depois 12.901. Vamos ver outro exemplo. Agora dizem-nos, na tabela encontras a massa de três animais. E temos aqui a referida tabela e depois dizem-nos, escreva uma lista com estes animais de modo que as respectivas massas fiquem por ordem crescente. Então, aquilo que precisamos de fazer agora é olhar para estes três números e compará-los para os podermos depois escrever por ordem crescente, isto é, do menor para o maior. Parem o vídeo e tentem fazer isto sozinhos. Muito bem, então, mais uma vez, aquilo que vamos fazer é começar pelo valor posicional maior. E neste caso, o maior valor posicional que encontramos são as centenas. E olhando para as centenas, todos estes três números têm um 9 no valor correspondente às centenas e por isso não conseguimos decidir nada ainda. Vamos avançar para as dezenas. Olhando agora, encontramos um 8 correspondente às dezenas, no caso da girafa, e nos restantes um 9. Ora, 8 é menor que 9 e ficamos então a saber que a girafa tem a menor massa destas três. Queremos então escrever as três massas por ordem crescente e encontramos a menor das três. Ficamos então a saber que a girafa é o animal entre estes três que tem a menor massa. E agora falta-nos perceber, entre o urso polar e o crocodilo, qual deles tem a menor massa. Eles têm o mesmo algarismo correspondente ao valor posicional das centenas e o mesmo algarismo correspondente ao valor posicional das dezenas. Vamos então avançar para as unidades para conseguirmos compará-los. E é aqui que encontramos a diferença entre a massa do urso polar e a do crocodilo. Encontramos um maior número no valor posicional das unidades no urso polar do que no crocodilo. E por isso o crocodilo tem uma massa menor que a do urso polar. E portanto, depois da girafa, vamos encontrar o crocodilo. É este que tem a menor massa quando comparamos o valor que se encontra nas unidades. Depois deste, ficamos então a sobrar o urso polar como sendo o animal de maior massa entre estes três. Temos então aqui o urso polar. O urso polar. Ficamos então com a girafa, depois o crocodilo e depois o urso polar. Os três animais arrumados de forma a que as respectivas massas estejam por ordem crescente. Vamos ver mais um exemplo. E agora dizem-nos, um professor de português encoraja os seus alunos a registarem o tempo que passam a ler durante o verão. Na tabela abaixo, encontras o tempo de leitura em minutos de três alunos. E temos aqui a tabela referente ao José, à Maria e à Catarina. E depois dizem-nos que o Diogo, portanto, o outro aluno, passou mais tempo a ler que o José, mas menos do que a Catarina. Preencha o retângulo com um tempo de leitura para o Diogo que respeita as informações dadas. A tua resposta deverá ser um número inteiro. E temos aqui então o retângulo onde vamos introduzir a nossa resposta. Então, parem o vídeo e pensem nisto sozinhos. Muito bem. Então, o Diogo passou mais tempo a ler que o José, mas menos do que a Catarina. Ok. Então, interessa-nos olhar para o tempo de leitura da Catarina e para o tempo de leitura do José. E agora, aquilo que temos de fazer é encontrar um número que se encontre entre estes dois. Bem, antes de mais, temos de perceber qual destes é maior. Olhando para os milhares, ambos têm um milhar. Por isso, vamos ter de olhar para as centenas. Olhando para as centenas, encontramos aqui um dois no tempo de leitura da Catarina e um um no tempo de leitura do José. Temos então aqui um número menor do que aqui. Para a nossa resposta, que corresponde ao tempo de leitura do Diogo, precisamos então de encontrar um número que seja maior do que este e menor do que este. Uma vez que o Diogo leu mais tempo do que o José e menos do que a Catarina. Bem, uma possibilidade poderá ser simplesmente acrescentar um minuto ao tempo de leitura do José. E já temos um número que é maior do que o tempo de leitura do José e menor que o da Catarina. Uma possibilidade é então responder 1186. Reparem que este número, comparado com este, é igual até às dezenas e só difere nas unidades, sendo que aqui temos mais unidades do que aqui. Esta é uma resposta possível para aquilo que nos pedem, 1186. Mas não é a única. Poderíamos continuar a acrescentar minutos a este tempo, desde que ele continuasse sempre a ser inferior a 1.200. Uma resposta possível também poderá ser 1.187, 1.188 e, por aí fora, até quanto? 1.199. Qualquer um destes valores pode ser aceito como resposta ao que nos é pedido, uma vez que aquilo que precisamos é que seja um número inteiro e que seja maior que o tempo de leitura do José e menor que o tempo de leitura da Catarina. E, por isso, esta não é a resposta única possível. Qualquer um destes valores é aceito. E, por isso, esta não é a resposta única.